O que leva uma pessoa a cometer uma ação inesperada? Quais fatores podem ajudar e facilitar para que essa situação aconteça? Eu sou Leonardo Maroto e você vai entender a história por trás da foto. A primeira impressão, a foto parece alguma cena de filme ou seriado dos anos 80. Como era uma atividade comum na missão dos Estados Unidos, viram o febre nos anos seguintes. No entanto, essa foto esconde uma história real que vai te chocar com o desfecho. Bud Dewey foi o tesoureiro da Pensilvânia durante os anos 80. Em 22 de janeiro de 1987, ele convocou uma coletiva de imprensa. Para a surpresa de todos, ele pegou um revólver e deu um tiro na própria cabeça. Seu suicídio foi visto em aparelhos de televisão por todo o Estado. Essa foto foi tirada logo após ele puxar a arma e dar um tiro na própria cabeça. Suas palavras finais foram Eu agradeço ao bom Deus por ter concedido 47 anos de desafios, experiências estimulantes, muitos momentos felizes e, mais que tudo, a melhor esposa e os melhores filhos que qualquer um desejaria ter. Várias teorias foram criadas para explicar o que aconteceu. As mais aceitas por todos foi a pressão que sofreu em seu cargo como tesoureiro. Não se esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!